Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver Gulp Fiction. No Desenvolvimento Pro Web, se você ainda não viu, eu recomendo que você entre no artigo sobre o Gulp, vou pôr aí a descrição no link final aí, na descrição do vídeo aí no YouTube, e esse screencast é necessário que você saiba mexer com o Gulp, pelo menos o básico. Então, acesse esse artigo em Desenvolvimento Pro Web e você vai aprender o básico do Gulp, é bem tranquilo, não tem nenhuma dificuldade, você vai ver as vantagens de se usar o Gulp, e ainda mais vantagens de se usar o Gulp Fiction. Então, qual que é a ideia do Gulp Fiction? Através de uma interface, você conseguir montar um arquivo Gulp para o seu projeto. Então, primeiramente, ele permite aqui dar o nome ao projeto. A gente só está testando, então vamos fazer um teste mesmo, qualquer coisa, qualquer nome, só para nomear aquele seu projeto. Aqui, por padrão, pode ver que ele já coloca um link com um hash aleatório aqui. Isso significa o quê? Porque, por exemplo, se você retornar em algum momento posterior, ele já vai saber o que você estava fazendo, ele já salva aqui, se a gente der uma olhada aqui na DevTools, pode ver que em Local Storage está aqui, ó. Ele armazena aqui, pode ver, ó lá, nome que coloca aqui, fica aqui todas as informações que faz. Então, uma comodidade extra aí do Gulp Fiction, ele salva automaticamente o que você está fazendo. Aqui, cada separação dessa na vertical é uma tarefa diferente, ó. Essa é a tarefa Default, essa é uma tarefa que por padrão veio com New Task, só que é possível mudar, enfim. Vamos supor, a tarefa Default, você vai dar uma olhada lá no artigo, é que é executada como você chama só Gulp mesmo. Mas vamos supor aqui que a gente quer renomear. Vamos aproveitar o exemplo que ele já colocou, vamos chamar essa tarefa aqui de JavaScript, tá? E olha o que ele está fazendo. Primeira coisa, qual que é o source? Quais arquivos serão contemplados aqui na tarefa? Aqui ele já coloca. SRC, alguma coisa, lib, alguma coisa. Com esse xzinho é possível retirar algum source. E aqui embaixo é possível adicionar source, tá legal? Aqui, ele está usando o Gulp com cat. Uma coisa muito interessante. Quando se entra na tarefa, ele automaticamente busca informações aqui a respeito. No caso, Gulp com cat, não tem muito o que falar. Ele simplesmente faz a concatenação. Infelizmente aqui, por enquanto, o Gulp Fiction não tem todas as tarefas para Gulp, mas tem muitas mesmo. Já dá para brincar bastante aqui com ele. E aqui é o destino. Para onde isso vai? Para build. Então, só para ver esse fluxo que ele está fazendo. Aqui ele pega todos os arquivos JS dentro de SRC, faz a concatenação chamando de all.js e joga em build. Aqui em cima à direita, é possível ver Export Gulp File. Clicando, vê o resultado do que você está fazendo aqui na interface. Então, aqui é o nome que se deu ao projeto. Só um simples comentário, tá vendo? Aqui ele faz as devidas importações conforme o que se escolhe ali. E aqui vem a tarefa chamada JavaScript, o SRC, o path dela é tudo dentro de SRC, Gulp com cat, chamando de all, e o dest em build, tá? Bem tranquilo. Então aqui, por exemplo, vamos supor que antes de fazer a concatenação, a gente queira aqui fazer o lint. Então, de slint, ele já identifica aqui para a gente. À direita, já mostra informações a respeito, porque é possível passar parâmetros, geralmente aqui nas melhores tarefas. Então aqui, por exemplo, se quiser passar esse JSON aqui como parâmetro, seria possível. Entendeu? Ou escolher o repórter, o white, enfim. Cada tarefa tem seus próprios parâmetros. Mas jogando ele puro aqui, só para se ter uma ideia, olhando aqui novamente como seria o arquivo, pode ver que, logo após o source, ele já jogou um gslint, somente depois vai fazer o concat, e aí ele vai fazer o build. Coisa linda! Aqui no caso, se quiser fazer um watch, marca, olha, ele já acrescentou aqui embaixo o watch. Ao dar o group watch, claro, precisa de um pouquinho mais de configuração para ficar zero bala. Dá uma olhadinha lá no artigo do desenvolvimento para a web, sobre o group que você vai ver. Mas aqui, simplesmente, o que ele faz? Quando o watch estiver rodando, em qualquer alteração de arquivo JavaScript dentro de src, ele vai chamar a tarefa JavaScript, que é essa que está aqui em cima. Muito tranquilo. Aqui, reload, caso queira-se usar o live reload, que também está explicado lá no artigo. Então aqui, por exemplo, só para exemplificar. StyleSheet. Só para a gente ver como é que seria. Vamos copiar aqui, só para a gente ter uma ideia. Obviamente, isso aqui é só exemplo, vai seguir a estrutura do seu projeto aí. Vamos compilar aqui, StyleSheets, então, arquivo SES, ou, no caso, SES e SCSS. Vamos supor que qualquer coisa que tem aqui, a gente vai jogar lá no build também. Vamos jogar aqui no build, tá? E a gente vai compilar. Vamos jogar SES aqui. Tem outras tarefas de SES, mas aqui, no momento, ele só tem uma, né? Teria o Gulp e o Rub SES, só que ele não tem. Vamos com esse Gulp SES só para ver. Aqui, na dúvida, ele mostra quais são os parâmetros, como já foi falado, né? Aqui, se quiser usar, etc e tal. Mas, no caso, seria só uma compilação mesmo. Só para você ter uma ideia, aqui, então. Então, aqui, supondo que no SES, se tenha, por exemplo, um arquivo style.sss. Aqui dentro desse style, só pode pôr vários import, né? Só para conferir novamente aqui. Tá aqui. Style.sss. Com o parâmetro, ele vai jogar no build, o arquivo style.css. Aqui, no caso, caso você queira colocar direto na sua conta Dropbox, é possível. Você só conecta aqui. Se você quiser criar outro projeto, simplesmente clica. E aqui, ele vai armazenar. Então, outro projeto. Aqui, ó. Já guardou, né? Lembra aí que ele mexe com o local storage. E aqui, é possível você alternar entre seus projetos. Muito facilmente. Tá vendo? Vamos supor que você queira apagar algum projeto. Você clica aqui, ó. Remove Project. Confirma. E tá aí. E, para adicionar aqui, caso queira uma pequena ajuda, tá aqui em cima. Se não quiser determinada tarefa, simplesmente feche. Delete. Aqui você adiciona, porque você pode adicionar quantas você quiser. E, na setinha, você vai adicionando o que você vai querer fazer. Os seus módulos, a sequência aqui, o pipe, para o GUP atuar em determinada tarefa. Tá legal, pessoal? Então, esse foi o GUP Fiction. Muito útil. Tanto para agilizar a construção de um GUP File. Quanto para quem está começando também. Talvez, dê para entender melhor como é que funciona aqui esse pipe, o fluxo. E esse é o GUP Fiction. Altamente recomendado para se mexer com o GUP. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê pela web. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.